Hoje estamos aqui em Pindorama, na Caixa Ecológica Federal, com o Enivaldo e a Rita, para iniciar mais um sonho com a Construtora União. O Enivaldo vai dizer agora como se sente com a realização deste sonho. Muito feliz, né? Graças a Deus, minha esposa está muito feliz, minha filha. Minha filha que descobriu, né? E falou, opa, isso aqui que vai construir a nossa casa. E aí, nós pesquisamos, foi ver, foi realidade, deu tudo certo. Graças a Deus. Faça como eles, venha para a Construtora União realizar o seu sonho. Construtora União, você sonha, nós realizamos.